Hoje tirei folgas do meu tempo vago No trabalho escasso, descansa tranquilo Viagens em dobro, cubro o curso, cuspo absoluto Dias de trabalho excesso, esqueço, finge todo esse decoro Não aguento os furtos de cobrança, reconforto Sílabas e beats do Josefine, diversos nomes Dias produzindo alucineiros, trocadilhos Por mercadoria, cidades pequenas O eterno domingo sem rotinas De segunda é sábado Despejando conversas e fumo no alto Da igreja, fantasmas em claro Da MD, esse trago, solto empreendo Páscoa Algumas risadas se obreguem com um novo rap Assombramos logo cedo, extintivo Ruas e sarcasmo A noite, uma jornada, até a casa Revistos do olhar Com fotografias já perdidas Mostra detalhes, casas parecidas Faltando cinematografia, crua do amigo Josefine 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 Legenda Adriana Zanotto